Tchau, 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 tchau E abstei os meus amigos com o copo na mão Eu podia tá amando, me iludindo, me ferrando Mas eu tô aqui vagabundeando Eu podia tá amando, me iludindo, me ferrando Mas eu tô aqui, vagabundinho Era uma vez o amor, era outra vez balada E olha onde é que eu tô Era uma vez o amor, era outra vez balada E olha onde é que eu tô Não basta ser solteiro, tem que brilhar, vai Eu escutei o som que vem do paredão Vai, toma essa gostosa E avistei os meus amigos com o copo na mão Eu podia tá amando, me iludindo, me ferrando Mas eu tô aqui, vagabundeando Eu podia tá amando, me iludindo, me ferrando Mas eu tô aqui, vagabundeando Eu podia tá amando, me iludindo, me ferrando Mas eu tô aqui, vagabundeando Eu podia tá amando, me iludindo, me ferrando Mas eu tô aqui, vagabundeando Era uma vez o amor, era outra vez balada E olha onde é que eu tô Era uma vez o amor, era outra vez balada E olha onde é que eu tô Eu podia tá amando, me iludindo, me ferrando Mas eu tô aqui Eu tô aqui mesmo e não sai nem, não sai, velho Mas eu tô aqui, vagabundeando Eu podia tá amando, me iludindo, me ferrando Mas eu tô aqui, vagabundeando Eu podia tá amando, me iludindo, me ferrando Mas eu tô aqui, vagabundeando É nóis Mas eu tô aqui, vagabunde Já tá amando, me ferrando Já tá amando, me ferrando E já tá amando